Beijo pra vocês Essa bem homenagem a minha gatinha lá de Jordaleza, é lindão Amor na liga Ô mulher, você é linda É a linda da sua vida Igual a você, o bem É a linda da sua noche Rainha desse banque Você só me faz o bem Beijo, meu amor Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo 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 Bes promo Beijo 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 immediado Beijo Beijo Está filmando, menino! Descoda não! Descoda da bacia nós, está filmando! Está filmando! Está filmando! Está focando, está filmando! Está caralho! Oi! Está focando! Está focando! Olha! Olha! Está focando! Está focando! Meu Deus! Sabinha, gatona! Conta um beijo para a Elton!